Surgem os novos imperadores, portadores das maiores forças dos mares. A guerra final pelo trono do Rei Pirata tem início e ela vem trazendo muitos mistérios e revelações como a localização de Pluton, a arma ancestral, os níveis de um almirante e o poder de um deus da floresta. Quer saber tudo sobre as novas recompensas, os novos imperadores e claro, tudo sobre Aramaki, o almirante touro verde? Então se liga que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Ah, estão bem né? Pô, os melhores episódios aí do Arco de Oano, finalmente Aramaki chega e não só isso, novas recompensas e os novos Yonkous que são pra lá de surpreendente. Esse vídeo tá muito legal, tá bem explicadinho e tem até umas entrelinhas que eu acho que você até desconhece, então veja até o fim porque vai te surpreender esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste, se você gostar eu peço pra você inscrever. Agora se você já é um membro da pior geração, faz o que? Espalha o like pra dar uma força pra esse vídeo e agora com vocês, tudo sobre Oficie 1080. Então vamos lá galera, nossa história começa fervilhando na terra sagrada de Mary Joyce, onde os Gorocês estão discutindo e falando via Dendimush com um dos oficiais da marinha e os anciões estão reclamando das informações do jornal publicado e questionando furiosamente o porquê da foto de Luffy e Nika estar estampado nele. Eles também perguntam sobre o D ainda estar no nome de Luffy quando pediram pra isto ser removido. Um dos marinheiros disse que acabou não recebendo nenhuma ordem sobre isso e diz também que a foto que foi publicada foi entregue pelo agente da Cipziro chamado Guernica. Agora olha que interessante, o Gorocês pedindo pra mudar o nome de Luffy assim como fizeram com Gold Roger, é muito legal. A questão é, por que esperar tanto tempo pra pedir pra removerem o D do seu nome? Não pareceu incomodá-los com Barba Negra também nesse ponto? Afinal, ele virou um Yonkou e tem o D no seu cartaz. A resposta pra isso é bem simples na verdade, eles não querem que os D estejam associados às pessoas boas. Qualquer D que cause terror e medo aos civis é uma coisa boa e qualquer D que ganhe amor dessas pessoas e também tenha reinos ao seu lado é ruim por conta desse motivo. O Roger teve seu nome alterado depois de virar rei dos piratas. Lembram a comoção do mundo das pessoas chamando seu tesouro de One Piece e tudo mais? Então, por isso agora o Gorocês não quer associar a foto de Nika com os D, porque tem uma proximidade com o Deus da Libertação e também com a Última Ilha. E eles ordenam então que cópias sejam reimpressas, pois não podem permitir que todos vejam a imagem de Nika. O marinheiro disse que não consegue entrar em contato com a gráfica e isso é interessante. Enquanto os Gorocês surtam, vemos o Morgans das fake news espalhando a informação por todo mundo com suas big news impressionado com a aparência mística de Luffy. Ele não permitiu a manipulação dessas informações e confirma que descobriu tudo na transmissão dos agentes da CP que foi interrompida com a chegada, olha só, do navio da Big Mom. Será que a mama foi resgatada? Vale lembrar que os piratas da Big Mom tinham um vivrecard dela, como vimos lá no capítulo 934. Então eles poderiam saber com certeza se ela está em perigo, viva ou não. E podem ter sim resgatado Big Mom e Kaido dessa lava aí. Mas beleza. E olha que legal, né? O Morgans acaba tendo mais influência que o Gorosei porque ele pode moldar a opinião pública. Ele tem basicamente conexões na imprensa, na Cip Zero, na marinha, até entre piratas. Ele tem olhos e ouvidos em todos os lugares. O Gorosei não tem como acompanhar essa lenda chamado Morgans das fake news. E após as palavras de Morgans, a notícia finalmente se espalha pelo mundo. E vemos a reação das pessoas quando lêem sobre aqueles que derrubaram dois Yonkous. Monkey de Luffy, Eustace Capitão Kid e Trafalgar de Waterloo. E por isso, o governo mundial colocou um preço extraordinário pelas suas cabeças. 3 bilhões para cada um dos capitães. Isso é insano. Ainda mais considerando que eles romperam finalmente a barreira dos comandantes de Yonkou. Porque acima de 1.5 bilhão só tínhamos imperadores. O fato das recompensas também tem uma explicação. Se você pegar o capítulo 9, 5, 7 do mangá. Kaido e Big Mom tem uma recompensa combinada maior do que as recompensas individuais do Barba Branca ou The Roger. Kaido e Big Mom tem uma recompensa combinada de 8 bilhões e 999 milhões. Luffy, Luffy e Kid uniram-se para vencê-los e tem uma recompensa combinada de 9 bilhões. O que em números acaba colocando os 3 acima dos Yonkous caídos. Outra explicação, galera, de porque o Luffy acabou recebendo até uma recompensa mais baixa. Pelo menos igual a do Kid e do Luffy. Isso foi o próprio Gorosei intervindo diretamente. Eles reduziram a recompensa do Luffy porque a marinha que emite os valores. Eles não levaram em conta a aparência da sua fruta e o nome dele. Lembra? Eles queriam ocultar isso. Eles estavam propositalmente tentando suprimir a informação e não admira que a recompensa do Luffy tenha sido reduzida por isso. O Gorosei é bem enfático que não permitiria que aquela foto e nem mesmo o nome dele estivesse nas recompensas. Mas Morgan não omitiu esses dois fatos. Só que o mesmo Morgan não é aquele que dá os valores das recompensas. E isso ele não podia alterar. Outra coisa, vocês podem notar também, bem rapidamente, enquanto as pessoas estão comemorando e lendo os jornais, que há um quadro com uma imagem gigante do Sabo em um prédio ao fundo. E eu tenho quase certeza que esse aqui, galera, é o Reino de Vira. A ilha de Lulúzia foi a ilha que foi liberta pelos comandantes revolucionários. Mas o Sabo não estava entre eles. E aqui eles têm uma foto em sua homenagem. Vira é uma ilha fora da tela muito importante. E você se pergunta por que, Evandro? Há cerca de 400 anos, essa ilha era descrita como uma cidade ensolarada. Só aí já se liga a Nica. Só que ao longo das últimas centenas de anos, Vira expandiu-se e tornou-se um país. Mas já não era a cidade alegre que costumava ser. Já há dois anos, Vira tornou-se um país perigoso no meio de uma rebelião. Porque há dois anos, ocorreu um golpe de estado incitado pelo próprio exército revolucionário. O mais importante é que, em um dos extras de One Piece, chamado Road to Love Tale, eles citam três ilhas que podem ter o último Road Poneglyph desaparecido. E entre essas três ilhas, temos justamente Vira sendo citado. Que eu acho que coloca essa ilha em grande evidência. E pode ser essa mesma ilha que tem Sabo como libertador. Mas vamos para o castelo do Shogun. Temos os servos falando sobre os mais diversos pratos que prepararam para os convidados. Mas só o Jimbe está na sala, coitado. O resto do pessoal está lá fora, junto das pessoas da capital, comemorando. Só que então, chegamos naquele que eu considero a parte mais importante de todo esse episódio. Ele acontece em uma pequena sala no subsolo do castelo de Shogun, onde Hitetsu desce algumas escadas e encontra Niko Robin, perguntando se ela gostou de sua bela coleção de bonecas coqueche, ao qual ela responde que não. Robin se surpreende ao ver ele e pergunta a Hitetsu por que ele sabe o nome dela. Vemos que no fundo da sala há um poneglyfe enorme, que é aquele poneglyfe que o Brook viu no início do Arco de Uano. Robin então pergunta quem é aquele homem, já que ele não parece ser apenas um simples ferreiro. E o Hitetsu diz que criar espadas é algo para o qual ele tem um talento natural, mas é apenas um hobby. Ele, na verdade, é o ex-Shogun de Uano, Kouzuki Sukiaki, o pai de Oden. E Robin pergunta se Momonosuke sabe disso. O Sukiaki diz que ele não sabe e ele não tem intenção de contar ao seu neto sobre sua real identidade. Embora as bainhas vermelhas já devem ter notado. Sukiaki diz que foi ele quem deixou Orochi dominar o país e que ele não tem o direito de aparecer diante dos seus súditos para dizer-lhes que ainda está vivo quando ele acabou escapando com vida daquele quarto. Ele se sente envergonhado. Quando ele saiu, o Oden já estava morto e o país já estava completamente mudado. Sukiaki diz que pensou em cometer seppuku, mas então, de repente, Nico Robin acaba interrompendo a sua história questionando o que deveria estar nesse país. A arma ancestral Pluto e tipo... O quê? Como assim? Calma aí. Vamos lá, galera. O fato de Hitetsu ser o antigo Shogun de Uano já tinha sido meio que revelado pelo anime porque além da coleção de bonecas kokeste que conectava os dois, o anime deu uma dica muito preciosa porque o dublador de Hitetsu e Sukiaki é a mesma pessoa. O que acaba dando essa boa conexão certeira. Eu acho que o que impediu também ele de cometer seppuku foi acabar conhecendo Otama e isso deve ter dado forças a ele para continuar. Hitetsu estava em uma masmorra que Orochi jogou enquanto Oden era fervido vivo. Eles o mantiveram vivo porque provavelmente ele sabia ler os poneglyphes mas é meio triste a sua história. Eu ainda penso que ele deveria ter se revelado sim no momento em que conheceu as bainhas e principalmente Momonosuke. Mas eu acho que ele estava apenas envergonhado pelo que ele permitiu que fosse feito ao seu país. Cheio de culpa por ter deixado Uano ir às ruínas e deixar seu único filho morrer ele preferiu ficar em silêncio. Mas Sukiaki vivo tem implicações grandiosas. Ele era o antigo Lorde então ele sabe como fazer poneglyphes. Inclusive o único conhecimento que Momonosuke pensou estar perdido para sempre desde que Oden morreu e eu tenho certeza que agora é hora das grandes revelações. Momonosuke vai aprender a ler essas pedras também. Só que pra mim nada supera Pluton estar em Uano. O Oden esmagou bilhões de teorias e conhecimento que tínhamos. Robin conseguiu manter isso em segredo de Crocodile por dois longos anos e Denos por mais de 20 anos. Isso aqui é insano né galera? Eu realmente achei que estivesse lá em Arabasta e que até achei que o Barba Negra pegaria esta arma. Pluton estar em Uano isso levanta vários questionamentos. Qual é a relação entre a família Nefertari de Arabasta e Uano? Tem algo a ver com o Kankouzuki? E por último, tem algo a ver com a razão pela qual a família Nefertari não se tornou parte dos dragões celestiais na fundação do governo mundial? Se Pluton pode ser encontrado no país de Uano e é um navio de guerra gigante como os projetos pretendiam então onde ele está escondido? Seria um navio que mantém todo o ano acima do mar? Abrir as fronteiras é literalmente revelar Pluton? Muito possivelmente. Mas temos mais perguntas do que respostas. Vale voltarmos aqui mais à frente. Por enquanto, vamos para mais revelações diretamente da antiga mina de Prisioneiros Deodon. Vemos que há uma grande explosão e há gritos. E antes de olharmos lá dentro reparem a floresta verdejante do lado de fora. Agora, olhem como isto era até uma semana atrás. O poder do Almirante é absurdo. Temos o nosso Hashirama de Opice. Dentro de Odon, vemos vários membros dos Piratas das Feras e eles foram perfurados por algum tipo de galho e estão sendo drenados. Vemos que King foi preso pelas plantas também e o Queen foi pego. O mais impressionante é a pele de King sendo perfurada assim facilmente. Foi preciso o haki do Zoro com o revestimento do Rei para conseguir ferir a fera. Esse Almirante é um monstro absoluto. Ele mesmo diz que comandantes de Onkous não são do nível dele. Como os piratas estão na prisão talvez eles foram jogados lá e podem estar com algemas de Kairos aqui. Mas primeiro que não temos esta informação deles presos com algemas e segundo, não dá para ver isso tanto no mangá quanto no anime. O King recebeu ajuda médica porque tem curativos. O anime ainda deu uma ênfase aqui que eles estavam ofegantes parecendo cansados mas o mangá nunca deixa isso explícito até porque já se passaram 7 dias da derrota deles. Então, o Almirante simplesmente pisoteou o King e o Queen mais uma dúzia de piratas das férias e convenhamos existem níveis para isso. Fora que Aramaki é muito mais horrível do que eu imaginava. Ele está empalando pessoas e drenando seus corpos. Suas palavras na Reverie sobre como ele não precisa comer há anos acabam de ter um significado muito mais sombrio. Fotossíntese? Não! Ele não come porque ele absorve literalmente a força vital do seu entorno e de outras pessoas. Que absurdo! Os almirantes podem ser iguais ao Yonkou porque agora está finalmente claro que eles são muito mais fortes do que os comandantes. E isto faz todo sentido. Ryukyu então liga para o quartel-general e pede um navio mas diz para não deixarem a Kainu saber. E depois de desligar ele diz que sempre gostou do estilo de Sakazuki e que espera sua aprovação. Ele espera receber um elogio quando levar a cabeça do garoto e olha para o cartaz de Luffy em suas mãos. Talvez vocês não saibam galera mas todos os almirantes de One Piece eles são inspirados em lendas atores japoneses famosos. E Aramaki também tem uma lenda como inspiração Yoshio Harada inclusive tem esse filme aqui que você pode ver três atores que serviram de inspiração para os almirantes Fujitora Borsalino e claro Aramaki. Esse filme se chama Honingai e o nome do personagem de Yoshio Harada é Genai Aramaki. Outra coisa a sua tatuagem aqui é o nome de uma peça teatral mas também é o nome de uma música do ator Yoshio Harada. Muito legal né? Vou ser sincero para vocês eu acho que todos estávamos convencidos antes da revelação de que Aramaki era um cara legal mas na minha cabeça faz sentido ele ser assim já que os almirantes antes do timeskip eles eram equilibrados em termos de justiça e moralidade Kizaru ainda continuou no meio e Fujitora ocupou o cargo de Aokiji como uma justiça moral e Okugiu está mais próximo da justiça absoluta de Akainu não à toa ele admira o almirante de frota mas voltemos a capital das flores o Luffy ele subiu no palco e fala por toda aliança as pessoas não sabem quem ele é e chama de capitão da festa e temos a resposta de por que Joy Boy é uma lenda que ninguém sabe de Luffy ele pediu a Monosuke para não contar a ninguém Luffy não gosta de ser o herói eis então que Kid invade a festa e se lança para atacar Luffy mas o Luffy estica o braço e o envolve dando um belo de um abraço no Kid trazendo ele para mais perto para se juntar na festa fogos de artifício explodem vemos todos comemorando Kid consegue soltar do Luffy enquanto diz para ele não envolvê-lo nessa festa ele então mostra o jornal Luffy olha para ele e seus olhos saltam como quando ele utiliza o Gear 5 Kid veio na verdade para matar o Luffy eu amo como o Kid afirma que ele está tentando matar o Luffy ali ao mesmo tempo mas antes descurtiu os fogos de artifício junto o Kid quer o seu posto porque no jornal agora eles tinham os novos imperadores revelados vemos a foto da notícia Shanks o ruivo Luffy do chapéu de palha Titch o Barba Negra e Bug o palhaço estrela sim meus amigos o Mebe se torna realidade o mais curioso é que demorou um ano inteiro para o Barba Negra ser oficialmente declarado Yonkou depois que ele revogou sua posição de Shichibukai matou o Barba Branca roubou seu fruto e os seus territórios demorou pouco mais de semanas para o Bug ser oficialmente declarado o Yonkou depois que Shichibukai foram dissolvidos e os marinheiros tentaram capturá-lo isso é surreal isso é um recorde total do mundo de One Piece como o Bug virou um Yonkou você se pergunta do mesmo modo que ele virou um Shichibukai estando no lugar certo e na hora certa agora surge a dúvida quem é o mais forte entre os novos Yonkous nesse momento atualmente é seguro dizer que Shanks é o mais forte da atual safra dos quatro imperadores devido as suas temíveis habilidades de combate bem como o vasto poder e influência que ele possui eu vejo Shanks representando o Gold Roger dessa era em quesitos de poderes afinal o Luffy tem que superar o Ruivo essa é a sua promessa só que ainda não chegou o momento já o próximo na fila na questão de força e poder é escolher entre Luffy e Barba Negra o que é uma tarefa difícil nesse momento da narrativa da história mas o Tite pode superar ligeiramente o Capitão dos Chapéus de Palha por enquanto devido a sua tripulação impressionante a sua influência que ele exerce sobre ele é de Ratnozu e também os segredos do seu corpo estranho de ter dois frutos por último mas não menos importante Bug que pode não ser uma ameaça suficiente para qualquer um dos Yonkou por si só mas se lembre que todo Yonkou que se preze tem comandantes poderosos ao seu lado então Bug não chegou nesse posto desbarnecido nos painéis finais vemos Ryokugyu passando por Onigashima e ele está caminhando em direção a capital das flores e apesar das festas a marinha não está com disposição para isso porque o mundo lá fora está uma completa bagunça notaram que quando ele anda o chão vai crescendo flores e plantas é muito legal o efeito da fruta de Ryokugyu dizendo também que o mundo exterior está uma bagunça é um fato interessante para se guardar o que aconteceu com os senhores da guerra sapo barba negra fez alguma coisa tudo isso vai ser revelado no seu devido momento mas considerando que eles acabaram de derrubar dois imperadores e só podem contar com um almirante agora em um ano para ir atrás dos piratas das feras alguma coisa aconteceu lá fora e é algo que supera dois Yonkos sendo derrubados de qualquer forma eu realmente amo o que o Oda fez com Aramaki subvertendo as minhas expectativas um design único que se encaixa com os outros almirantes uma fruta poderosa e criativa e uma personalidade maluca que se encaixa nas travessuras dos outros sem ser previsível ou chato especialmente porque muitos aqui esperavam que Ryokugyu fosse um cara legal um aliado de Uano um fã dos chapéus de palha mas na verdade ele é um fã do Hakainu resta dúvida do quanto sua fruta vai ser importante e se ela pode estar ligado ao deus das florestas citado em Skypiea mesmo não parecendo ser uma boa pessoa ele indiretamente está agora reflorestando todo o país de Uano e agora ele não vai mais encontrar comandantes Yonkos porque os novos imperadores já foram anunciados e um deles está aqui é hora de uma nova era e ela começa agora e é isso galera que episódio legal o próximo então vai chacoalhar o esqueleto mas é um dos episódios mais recheados de Uano temos a revelação que Pluton está aqui e isso é surpreendente eu acho que é o maior feito de todo o episódio muito mais do que os novos imperadores ou então as novas recompensas porque até onde sabíamos continuava em Arabasta qual a conexão agora desses dois países porque tinha um poneglyph lá contando sobre a arma ancestral legal pra caramba e a fruta do Aramaki legal essa caminhada dele nas flores nasceu um efeito muito bonito lembra até de um filme do estúdio Ghibli mesmo assim ele não parece ser tão bonzinho curtiu esse episódio tem alguma teoria gostou da recompensa do Luffy faz seu review coloca aqui nos comentários espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa um like até a próxima valeu por assistir fui o Luffy Legenda Adriana Zanotto